É o seguinte, ontem eu pedi pra rapaziada me mandar fotos do PC, né, do setup aí da gameplay atual e, cara, surpreendentemente eu recebi muito mais de medo que eu imaginava. Só ontem eu recebi cerca de 80 setups. Eu falei, beleza, né, os caras se empolgaram com o negócio aí, então já vamos fazer o vídeo amanhã já, que no caso é hoje. E antes de começar o vídeo, você já tá ligado o que você tem que fazer, né? Já vai abaixar o preço das placas de vídeo no Brasil em cima desse like aí pra dar aquela fortalecida na firma. Se inscrever no canal também daquele jeitão de sempre e bora pro vídeo. Bom, devo lembrar vocês aí que não dá pra eu colocar todos os setups que eu recebi aqui, tá? Mas muito obrigado a todo mundo que mandou e como esse é o primeiro vídeo, não sei como é que ele vai performar aí, né, se vocês vão gostar ou não. Mas se vocês quiserem mandar pro e-mail, pode mandar ainda, não tem problema, porque por spam eu já fui spamado mesmo, né, então tanto faz. E se rolar de vocês curtirem a parada, pode ter certeza que eu vou fazer uma parte 2, 3, 4, sei lá quanto. E bom, eu fiquei surpreendido porque veio de tudo um pouco, desde os PC da NASA até aqueles, né, que é só o básico. Então vamos ver qual é que é do setup dessa rapaziada do tipo. O primeiro setup é do Daniel Moraes, ele mandou salvo na Lua, esse é meu setup construído com muito esforço. Eu jogo muito o Tibão, mas as teclas Q, W, E, R destacadas no teclado já dá pra imaginar de onde é, né? Setupzão aqui só o básico, né, algumas coisas me chamaram a atenção aqui, inclusive essa madeira aí da mesa. Será que é uma mesa também, né, pode ser que ele fecheu uma mesa, possivelmente a porta de um roupeiro antigo aí, mas ele tá servindo pra função beleza. É engraçado como o Daniel falou ali das 4 teclas, mas é impossível que a primeira coisa que você tenha percebido quando viu isso não seja uma cadeira gamer do exército, fi, não tem como. Eu juro que eu nunca tinha visto esse modelo na minha vida, eu nem sabia que isso era possível na verdade. E o fone marrom também é pra combinar com o negócio aí, hein. Quem bate o olho e diz, esse cara joga um Call of Duty, vai vendo um entorno, tem um Tib instalado ali por algum motivo. Mas tá de boa, eu gostei, dá pra ser camuflar na cadeira. Já o Wesley Sá mandou um setup arrumadinho, hein, rapaziada. Tá tudo muito bonito, aqui a cadeira também, parece que tem uma almofada ali que dá pra flutar um box, né, o bug já tá redondo. Gabinetezão muito bonito, o Tibiazão aberto. A única coisa é aquele fone ali da época de 2012, por aí, eu acho que podia dar um upgrade, né. Pode eu te ver esse fone aí, cara. Você que é herreiro. Bravo. Setupzinho massa também. O Joel Criscolin mandou essa daí e falou, salve Nalu, segue aqui o setup dos sonhos de qualquer Tibiana. E aí ele mandou um clássico aqui da literatura Tibiana. Samsungzão pegado, com o tecladinho de 20 conto que aumenta a jogabilidade. Todo mundo sabe que os grandes top levels do Tibia usam esse teclado aí. Eu gostei muito que tem uma água lá no fundo também, né. Tem que beber água, é muito importante, já falei pra vocês. Mas eu acho que o Joel aqui, ele não deve ser level muito alto no Tibia, deve morrer bastante. É como que eu sei disso? Bom, porque tem um Wolf Tufitien que dá azar ali na esquerda, lá do PC, velho. O Marcelo Melo mandou uma aqui que a gente sabe claramente que se ele não usa óculos, ele vai usar. Esse aqui provavelmente é um setup de War no time, né. Porque tem um testezão aberto no monitor da década passada. Eu gostava muito daqueles monitores ali, uma pena que não tem mais. Eu acho que Tibia foi pensado, inclusive, pra caber nesse monitor. E não nesse da esquerda aí, né. Que tá esticado até o talo também. Da hora, cara. Eu acho que só podia dar uma distância do monitor aí, que senão fica meio complicado. O Gustavo Borges mandou um setup full Nova York no bagulho aí também. Claro, é essencial ter um Holy Teeble em cima do PC. Na hora que for fazer após, se não tiver, ele tem um em cima do PC extra. Mas é um setupzinho clean. Tá fino. Aprovado. E o Victor Ranchi mandou um setup aqui que... Ele falou o seguinte. Meu setup da minha esposa, Mila. Esquerda dela. Direito meu. É... Tá? Setup pra jogar Tibão na sala. Olha aí, Nalu. Curto jogar na TV da sala de 50 polegadas. Mandou o Leonardo Lin. Cara, eu até entendo que vocês gostam de jogar em monitor maior. Mas é sério. Isso é um tipo de coisa que eu não consigo fazer jamais na minha vida. Não sei se é eu que sou meio míope. Ou se vocês enxergam muito bem. Mas eu não consigo ler nada. Se eu jogo Tibia numa TV assim, nessa distância. Pelo menos aqui, ele é uma distância, né? Não vai usar óculos tão cedo assim. Só sempre que o PC tá transcendendo lá atrás. Já tá acendendo tudo. O bagulho tá ficando louco. Puts. Aí não, Bruno Vendramin. Pô, cara. Espero de verdade que sua cadeira seja boa. Pelo menos. O jogo é Tibia olhando pro teto. É meio treto, hein, velho? Tenta abaixar um pouco a altura do monitor aí. Porque senão vai chegar nos 40 ali, velho. Você não vai conseguir nem se mexer mais. Mas aqui dá pra perceber que o cara é guerreiro, né, rapaziada? Já tá uma pinga lá atrás e dois mouse. É diferente. Não sei o que ele faz com dois mouse, né? O maluco joga Guitar Hero no Tibia, né? Vai apertando o hotkey até em mouse. Vai ficar sugestão aí, hein? Ajeita a altura desse monitor aí. Aqui tá o setup do Amaury Jr. Pô, nem sabia que o Amaury Jr. jogava em Hulk, mano. Tá bem, só o necessário, mas vambora. Aqui o PC do Patrick tem um monitor ali na resolução original do Tibia, né, mano? De 97. Cara, olha o tamanho dessa tela aí, velho. Que doideio. Se liga no contraste o tamanho do monitor dessa próxima imagem. O bagulho foi de 0 a 100. Eu espero realmente que ele não tenha comprado um monitor desse tamanho pra jogar Tibia. Mas eu não duvido nada. Porque se a gente olhar ali, o Tibia tá ocupando a maior parte da tela, mano. Há uma possibilidade. Mais um setup bonito. Não se deixe levar pela mesa que veio diretamente do SUS, porque o PC até que tá decente. A gente tem que olhar o PC. Ele investiu em tudo. Teclado, monitor. Tá até um piano lá na direita. Só a mesa que eu acho que deu ruim. Espero que pelo menos a cadeira ele tenha investido, né? Jogar Tibia nessa posição também deve ser uma maravilha, né? Joga 5 minutos e já desenvolve uns 5 tipos de tendinite. Que nem sabia que existia, hein? Aproveitar pra mandar mais um salve pro pessoal do PC na sala aí. Isso aí quem mandou foi o Gabriel Maximiliano. Cuidado com essas cadeiras de sala, hein, velho. Isso aí pra quebrar é rapidinho. Esse é o setup do Cenabio. E só de... Putz? Só de teclado aí? Eu contei 5. Enquanto se vocês virem, vocês comentem mais. Meu Deus, cara. Pra que tanto teclado, fi? Por monitor eu até entendo, né? Tem um pessoal aí que tem uns 25 monitores, mas teclado, velho. Mas beleza, eu gostei bastante do teclado do meio ali. Você é o setupzinho ajeitado, né? Padrãozão. Gostei. Nessa foto aqui o Glauber já bateu um rango assistindo o vídeo. Tá até um post-it no monitor ali. E diz ele aqui no e-mail que o que tem no copo, na verdade, é água. E não é coca. Será, hein? Pelo tamanho do monitor, eu ia dizer que usa óculos, mas nem precisa dizer, porque já tem um óculos lá na direita do monitor. Agora essa cadeira aí, mano. Pô, coloca uma almofada aí em cima, pelo menos, né, irmão? A almofada não custa o preço daqueles dois pendrive que tá espetado no PC lá embaixo. Bonito. O cara tem um pote de maionese na frente do PC por algum motivo. É, esse aqui eu gostei. Tá até com a live aberta ali na esquerda e na direita um vídeo. Esse aqui é inscrito bravo, hein? Se eu não me engano, esse monitor aí da direita, eu acho que no cinema aqui da cidade, passaram o último Velozes Furiosos, tinha uma tela dessa daí também no cinema, mais ou menos. Era o mesmo modelo, talvez esse daí é um pouquinho maior. Aqui a gente tem o Mestre Zen, com uma caixa de sapato embaixo do monitor, que já vem de fábrica, inclusive, junto com o monitor. E uns remédios ali, né, que já garante o bem-estar da jogatina. Eu, particularmente, me identifico bastante com esses remédios na mesa, hein? Esse aqui é um setup de respeito. Começando que ele já tá com a live aberta ali na direita e na esquerda um notebook, faltando, no mínimo, três teclas, pelo que eu consegui ver daqui. E a Cortina Gamer, no fundo, pra dar mais FPS também. Eu gostei, bem sincero, bem honesto, assim. Quem mandou esse aí foi o Ariel Felipe, né? Ele até botou no título, famoso setup meia boca que tu pediu. Eu não pedi um setup meia boca, eu pedi setups. Meia boca tá nos olhos de quem vê. Isso aí, pra mim, tá um setup várias bocas, né? Praticamente um fogão de tanta boca. E aqui tem o setup do Gabriel Dollis. E eu sei que, assim, existem várias fabricantes aí de peça, de PC e tudo mais, mas eu, particularmente, nunca tinha visto um PC da Supreme. Cara, tem uma coleção de boots também, em cima do... Cara, não é uma crítica, tá? Mas é só uma pergunta. Não teria um lugar um pouco melhor pra botar os tênis? Tipo, talvez no chão, quem sabe, ou em alguma... Sei lá, velho. O gosto é gosto, mas bonito também. Ajeitadinho, da hora, pô. Aí, o José Carlos jogando no PC de lan house, hein, mano? Bravo. Lendário monitor da LG Cacheta. Não pode faltar, né? Rodando, obviamente, aquele Windows Vista também, né? Clássico dessa época. Esse tipo de PC aqui, normalmente, não costuma nem rodar. Se você pesquisar o Windows 10 no Google, já não roda. Jogando aquele OTzão brabo também, né, rapaziada? Duas caixas de som pra jogar Tibia. Aquele PCzão, tudo em um. Uma lata de Monster, uns 3 litros da água. Mano, eu tô achando que esse aqui é o setup do cara que queria me dar hantage por eu ter comprado house no Tibia. Pegadinha. É só uma brincadeira, calma. Mas, né, a caixa de som pra jogar um Tibia não pode faltar de forma alguma. Esse aqui é guerreiro, hein, mano? Eu consigo imaginar o cara caçando várias horinhas de, sei lá, Frost Dragon em Hot Server também. Isso é da hora o maquinário dele, é diferente. Não, não. Essa hora aqui não tem como, não. Calma aí. Caraca, mano, por onde eu começo aqui, né? É sério, eu acho que, tipo, de todas as coisas pra travar uma hotkey, assim, eu não consigo imaginar que uma pedra seja mais eficiente pra deixar em cima do teclado. Eu entendo que ela é pesada, mas é o tamanho da pedra que o cara colocou. Esse mano aqui é guerreiro, hein, rapaziada? TVzona de tubo da Panasonic ainda. Passando ali na direita um Eu, a Patrônia e as Crianças. Não pode faltar também durante a run. É isso aqui que eu chamo de um Tibiano nato, né, velho? Ela já nasceu com o Tibia instalado nele, já. Pô, cara, muita doideira esse setup aqui, velho. É que nem o setup do George Michael. Ajeitadaça e família. Brabo, olha a RTX lá dentro. Setupzão full pistola, obviamente, pra jogar Tibia, né? Combinação de cor aqui tá muito bonita, todos os LEDs ali pra dar mais FPS. E o monitor tá bem bonito também, cara. Pô, ficou da hora. Ficou nice, hein? Só faltou um litrinho da água do lado e uma pedra pra segurar a hotkey. Fora isso, tá perfeito. E aqui tem um setup do Sr. Gueto, que é um inscrito da Venezuela, olha aí. O canal tá transcendendo o país, rapaziada. Ele falou aqui no e-mail que ele joga na cama faz uns 10 anos. Caramba, na cama é embaçado, hein? Pelo menos se ele botar umas almofadinhas, ainda vai, né, mano? Fica confortávelzinho. Agora imagina a galera que joga com o PC no chão. Isso eu nunca entendi na minha vida. Ali também tem um copinho, como parece uma coca. Eu espero que seja uma água. Vamos se hidratar aí, né, minha rapaziada? Bom, aqui tem mais um setup com o famoso teclado ponte. Ele começa num ponto, aí ele fica no ar e termina do outro lado. É clássico, assim, de PC, digamos. O cara tem até uma soqueira, hein? Só na caixa de celular ali. Um controle de LED do lado. Eu gosto da sinergia das coisas que tem na mesa, assim. Mas tá aí, esse aí foi o PCzão do Wesley. Brabo. Ah, não. Coleca. Pô, ia ser o último pra fechar... Não. Papo reto, isso aqui deve ser meme. Não é pu... Não, me recuso a acreditar, velho, que ele não editou a imagem do Tibia lá no monitor. Caraca, um PC no banheiro, filho. Não sei nem o que falar disso daqui. Cadê um PC no banheiro? Pelo menos tem uma cadeira, né? E não uma privada. Pelo menos isso. E ele tapou o ralo ali também, né? Porque como vocês podem ver, tem uma descarga ali. Então provavelmente tinha, sim, uma privada. Que virou um escritório gamer, segundo ele falou aqui no e-mail. Pô, Bruno, acho que... Aí já é demais também, né? Cadê um PC no banheiro, filho? Do nada. Tem milhões de setups aqui que eu recebi no e-mail. Então tranquilamente dá pra fazer uma parte 2. Mas é óbvio que isso depende exclusivamente de você avaliar o vídeo aí, né? Só vou fazer se vocês gostaram, obviamente. Então, pô, deixa o like aí, mano. Se inscreve no canal também, daquele jeitão. E quem quiser mandar o setup, é só mandar pro e-mail que tá aí na descrição mesmo. Que eu vou ver aqui e quem sabe não aparece aí num próximo vídeo. Bom, rapaziada, espero mesmo que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo qual que vocês acharam melhor aqui de todos os setups que eu mostrei. Não esqueçam de beber água que beber água é muito importante. É isso aí. Valeu, valeu. Falou e fui! 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 Fui!